A CIDADE NO BRASIL 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 CAPEM A CIDADE NO BRASIL Um mundo lia Não riaparle A CIDADE NO BRASIL 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 E eu não te amo E aí? Disso você vai lembrar daqui a 15 minutos Vai não? Você não lembra de nada A gente troca, vai Um pouco Do que? Dos recados A gente Aleluia